Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, eu vou seguir fazendo esses vídeos focando no time de aspirantes, né? Que é a equipe do Atlético que tá mais próxima a voltar a jogar. Equipe de aspirantes que deve retornar aos gramados ainda ao longo dessa semana, pelo menos a informação que se tem dia 28 do 3 às 8h53 da noite, quando eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos focar no time do Lazzarone, nesse time de aspirantes que tem tanto talento e tem tantos pontas de muita qualidade. Então, vou falar da posição e principalmente das opções que se tem, porque são pontas, mas são jogadores completamente diferentes. Eu acho importante se entender isso antes de qualquer avaliação, antes de qualquer crítica, antes de qualquer xingamento, antes de qualquer elogio ou antes de qualquer corneta. Então, vem comigo, porque eu acho que a gente tem que entender a funcionalidade da posição no Brasil pra depois falar por jogador por jogador. Eu vou te fazer um convite pra gente viajar no tempo e lá no começo do século, 2000, 2001, até 2005 mais ou menos, os times no Brasil tinham um esquema quase fixo, que era o 4, uma linha de 4 na defesa, dois volantes, dois meio-campistas e dois atacantes. Você não tinha um famigerado ponta, que é uma posição que vem desde a origem ali do futebol brasileiro. Desde que o Brasil começou a ganhar a Copa do Mundo, sempre teve o ponta. Mas em Dormidor não teve, em 94 não teve. Você tinha um deslocamento, assim, de um Bebeto, de um Rivaldo, de um Ronaldo e um Gaúcho, mas ponta, ponta, ponta mesmo, o Brasil teve nas suas três primeiras conquistas. Mas falando somente desse século, o Brasil, o futebol brasileiro, a maioria dos clubes no Brasil, acabava jogando com esse esquema de dois homens mais centralizados e dois atacantes com mais liberdade. Um costumava ser um centroavante e o outro corria mais o campo. Então, você não tinha esse ponto. Aí, o futebol brasileiro vai evoluindo, vai recebendo outras influências e aparece o famoso 4-2-3-1 que está aí até hoje. Não sei de onde veio o 4-2-3-1 que está aí até hoje. Aí você teve o esquema da moda sendo 4-1-4-1, você começou a ter variações, mas que passaram sempre a contar com os jogadores abertos. Por que contar sempre com os jogadores abertos? Eu estava debatendo isso com um amigo nessas semanas aí anteriores. Cara, o futebol ficou um jogo mais de destruição do que de construção. Sabe? É muito difícil você entrar em defesas, porque o futebol brasileiro, principalmente, hoje tem uma máfia do resultadismo que você primeiro precisa apresentar os resultados para depois pensar num jogo bonito, num jogo propositivo, num jogo de ir para cima do adversário. Então, as defesas começaram a se desenvolver muito. É muito difícil você penetrar em defesas de times fracos ou de times fortes. Então, o que você precisa fazer com seus pontas? Da amplitude. Colocando um ponta quase em cada linha lateral do campo, você obriga os laterais também saírem desse miolo junto com a zaga e abrir os corredores para os meio-campistas explorarem. Então, a gente tem toda uma explicação histórica dessa necessidade, mas a partir da banalização desse esquema, porque existem times que sabem usar o 4-1-4-1, tem times que sabem usar o 4-2-3-1. Por exemplo, o time do Tite, que tinha o Jadson como ponta-direita. O Jadson nunca foi ponta, mas acabou virando um construtor por ali que deu muita qualidade. O Nicão também foi um ponta-direita, de mais construção, deu muita qualidade. Então, existem times que sabem fazer e times que não sabem fazer. Como a maioria não sabe fazer, pela qualidade dos treinadores no futebol brasileiro, surgiu uma categoria do jogo que é basicamente o ponta-burro. É o jogador que acha que tem velocidade, é o jogador que acha que tem habilidade, mas no final das contas, é um cara ali que tem muita coisa, mas não tem nada, sabe? Aí acaba chegando na linha de fundo, errando decisão. Aí chega ali num momento importante, no último terço, acaba errando o que fazer. E você não tem aquele ponta de habilidade, de quebra de linhas. Você só tem um jogador que é aparentemente rápido, aparentemente habilidoso. Eu acho que o jogador que mais personifica isso é o Ney Hilton, cara. O Ney Hilton, com todo o respeito do mundo ao Ney Hilton, é um jogador que não é rápido, é um jogador que não é forte, é um jogador que não é habilidoso, é um jogador, enfim, não é bom finalizador. Sabe? Aí você fica pensando, caralho, o que esse cara tem? Ele tem pose. E no futebol brasileiro, você tem vários nomes que só tem pose. Isso é muito nocivo pro jogo e pra posição, porque você acaba achando, cara, o cara tem velocidade ali, pode botar ele ali. Um cara que eu acho que tem mais ou menos por aí, mas tem um pouquinho mais de velocidade, é o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, que é a torcida do Atlético, não quer ver nem pintado de ouro, é um cara que... Pô, o que o Marcos Guilherme tem pra ser um ponta? Não é um cara associativo, não é um cara construtor, é um cara que acabava se sobressaindo ali, principalmente pela sua velocidade, mas só isso basta? Não sei. Mas trazendo essa discussão pro time de aspirantes, cara, tentando lembrar os pontos aqui, Reinaldo, Julimar, Elias, Carioca, que tá sendo deslocado pro meio, sabe? Jajá, Reinaldo, Elias, Carioca, Julimar, Jajá, Iago, eu acho que fui, rapaziada, eu acho que fui. Mas se eu for falar mais no geral, se eu esquecer algum nome, deixa aqui no comentário, aí você aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, dar uma moral aqui pro nosso trabalho. Cara, você tem um jogador, que é o ponta desequilibrante, que o Tite adora falar, e qual dos jogadores do Atlético, são pontas desequilibrantes? Pra mim, eu destacaria principalmente, o Jajá. O Jajá é o cara do drible, o Jajá é o cara da inteligência, o Jajá é o cara de acompanhar jogadas, o Jajá é a pérola rara ali, sabe? É um jogador que, se for bem cuidado, se for bem elaborado, pode virar um jogador aço, e eu vejo até o Jajá, se tornando mais um camisa 10, pela capacidade que ele tem, de trabalhar em espaços curtos, sabe? Então, vejo um Jajá, com mais capacidade de desequilibrar, com mais capacidade, de deixar marcadores pra trás, mais capacidade, de transformar esse lado esquerdo, do Atlético, em um lado forte, um lado mais forte, até que o lado direito, mas é um jogador que acaba, tendo seu jogo, muito pra ele, e pro seu próximo companheiro, por isso que ele potencializa muito o Mingote, não é um cara que vai produzir, por exemplo, uma pré-assistência, é o cara que vai fazer a jogada, que vai decidir um jogo, que vai decidir um gol, sabe? Então, não vejo um cara tão associativo, mas isso é um defeito? não necessariamente, se o time se moldar, ao ponto da bola, chegar no Jajá, e todo mundo já se posicionar, pra uma finalização, pra realmente finalizar a jogada, eu acho que tá tudo certo, então vejo o Jajá, mais como esse cara é desequilibrante, como, a estrelinha mesmo, não tem que ir recompor tanto, até que não consegue, né? A gente tem ainda mais, essas características, do ponta brasileiro, o cara que tem que acompanhar, o lateral adversário, mas aí, na hora de voltar, pra atacar, o cara tá sem fôlego, porque ele foi lá, atacou, aí depois tem que voltar, pra acompanhar o lateral, quando ele vai voltar, ele tá morto, então, é uma posição que se exige muito, do físico, e tem dois jogadores, nos aspirantes, que são muito físicos, são muito físicos, e podem explorar muito isso, Julimar, Julimar, que é um jogador de seleção de base, e o Iago, o Iago mostrou ser um jogador, de uma velocidade, bruta, pra aproveitar o corredor, e sobressair de lateral, sobressair da linha defensiva, através, realmente, dessa velocidade, na Série B, pelo Cuiabá, foi um jogador que a gente viu, em vários momentos, tendo ali, uma capacidade de drible, de um contra um, mas em vários momentos, era o cara do contra-ataque, o cara da transição ofensiva, de pegar o time, e levar o time, pro ataque, sabe, deixar o marcador, pra trás, deixar o zagueiro, lateral, pra trás, pela sua velocidade, obviamente, tem outras características, tem outras qualidades, mas eu destaco, principalmente, essa velocidade, e tem o Julimar, cara, o Julimar é um cara, mais, confrontoso, gosta de um contra um, gosta de encarar os adversários, é um cara que entra, bastante na área, mas é forte, é alto, tem essa velocidade, tem uma experiência, de uma disputa de série B, ali pelo Criciúma, um fato, que eu gosto de lembrar, do Julimar, a gente está vendo, o Yuri Alberto, super bem, aí no Internacional, cara, a dupla de ataque, nas seleções de base, eram o Julimar, e o Yuri Alberto, então, acho que isso precisa ser destacado, porque, às vezes, a gente tem um receio, muito grande, na hora de apostar no jogador, mas a gente vê um jogador, do lado, que, pô, fazia companhia, pra ele, que já está, ganhando reconhecimento, nacional, internacional, enfim, então, falei de dois jogadores, mais de velocidade, e agora, eu vou trazer o jogador, que mais me chama atenção, pela realidade, das suas características, não é fácil, você encontrar um ponto assim, por quê? Porque, como eu falei, o ponta, acabou sendo o cara, que acabava, decidindo as jogadas ali, finalizando as jogadas nele, ou gerando, pouco jogo, pela falta de capacidade, pela falta de inteligência, sabe? O Reinaldo, é um jogador raríssimo, por que o Reinaldo é raro? Se você destacou mais o Jajá, se você falou da força de água, o Julimar, cara, pensa o seguinte, a gente tem três fases do jogo, defender, que acaba sendo uma obrigação natural, hoje todo mundo ataca, e hoje todo mundo defende, então, os pontos têm essa recomposição, o Reinaldo não é um mestre defendendo, mas é um cara que já amadureceu a esse ponto, se você pegar o primeiro jogo do Reinaldo no profissional, e o último jogo do Reinaldo no profissional, a melhora dele na marcação, na recomposição, é gigantesca, e, cara, outros nomes, que eu queria trazer, por exemplo, de capacidade de recomposição, o Canezinho, o Carlos Eduardo, são hoje nossos pontos titulares, e, pô, marcam que nem dois leões, cara, marcam muito, ajudam muito a defesa, então, é importante você ter isso, na hora da construção, e o Reinaldo tem muita construção, quando o jogo passa por ele, naturalmente vai ser alguma coisa, vai ser um drible, vai ser um bom passe, vai ser uma boa enfiada, vai sair um pênalti sofrido, uma falta sofrida, dificilmente a bola chega no Reinaldo, e morre sem sair nada ali, pode sair um lance genial, que termina em uma finalização, num gol, ou num lance que gere uma falta perigosa, ou uma possibilidade de botar a bola na área, sabe, mas sempre buscando diálogo, sempre tentando botar o adversário, o adversário na melhor posição, sempre tentando botar o companheiro na melhor posição, sabe, então isso, enche meus olhos, eu acho o Reinaldo um excelente jogador, um jogador que joga para o grupo, jogador de uma noção do jogo, muito boa, se você botar hoje o Reinaldo como titular, quem vai ser o maior beneficiado, talvez nem seja o Reinaldo, seja o Carlos Eduardo, seja o Nicão, seja o Kaiser, porque quando você tem o Reinaldo, cara, você acaba tendo um benefício no setor, de construção, e de finalização também, é um cara que tem uma boa finalização, quando ele estava começando a apurar, fazer mais seus golzinhos, participar mais dos gols, ele acabou sendo promovido, para a equipe principal, então acho um jogador de muitíssima qualidade, que a gente precisa abusar, aparentemente a gente não vai conseguir trazer o Ademir, que tem um pouco dessa característica, mas vejo o Reinaldo com capacidade de virar um jogadoraço, muito melhor que o Ademir, se for bem desenvolvido, mas se for utilizado, e começar a ter as oportunidades, então hoje, meus pontos titulares, são o Jajá e o Reinaldo, naturalmente, mas o Jajá pode se deslocar para o meio, e abrir uma situação para o Julimar entrar, para o Iago entrar, e eu acho muito importante a gente destacar, que são jogadores que jogam na mesma zona do campo, mas são jogadores diferentes, são jogadores que tem características diferentes, qualidades diferentes, defeitos diferentes, então não vamos banalizar, não dá para comparar diretamente, um Julimar com o Jajá, um Iago com o Reinaldo, trazendo para a equipe principal, um Vitinho com o Reinaldo, não tem nada a ver, nada a ver, só a zona de campo que eles atuam, beleza? Então, o que eu quero trazer de resumo, ser ponta no futebol brasileiro, não é fácil, porque é uma posição ali muito maltratada, muito maltratada, mas, cara, no final das contas, acho que o Atlético tem bons pontos, de características diferentes, que isso é muito importante, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.